O que eu espero da vida? Sempre é isso que meus pais me perguntam. Ora, quero viver. Viver sem ter ninguém me perguntando o que eu quero da vida. Porque afinal, eles é que querem. Querem que eu corresponda às expectativas deles. Querem que eu faça uma faculdade, que eu arrume meu emprego, isso e aquilo. Mas eu não dou a mínima pra nada disso. Aí eles dizem que eu não ligo pra nada. E não ligo mesmo. Quer dizer, eu ligo pra outras coisas, assim. Eu ligo pra sair, passear, me divertir, balada. Coisa simples, sabe? Pô, eu tenho 19 anos. O que eu vou fazer faculdade? Ah, eu queria saber quem inventou essa tal de responsabilidade. Palavra chata, né? Já tem tanta gente responsável no mundo. Tem que ter alguém responsável também? É isso. É isso que eu quero da vida. Ser irresponsável. Ah, eu tenho certeza que eu vou me dar muito bem. Não é isso. Legenda Adriana Zanotto